Para você que circula aí pelo transporte metropolitano, os rodoviários metropolitanos podem paralisar as atividades. Eu acredito que o mais tem aí são as reclamações do povo. Não é isso, Lícia? Bom dia, seja bem-vinda. Oi, Murilo. Pois é, olha, muito bom dia para você. A gente fala sobre esse assunto que vai impactar muita gente, viu? A gente está falando de uma greve que já foi aprovada pelos trabalhadores. Essa assembleia ocorreu no último dia 30 e foi aprovada pelos motoristas que hoje eles fazem a condução desses ônibus elétricos, né? Os ônibus que atendem Simões Filho, Lauro de Freitas e Salvador. E aí o impacto, a gente já sabe, vai vir para a população. São cerca de 5 mil pessoas que utilizam os ônibus elétricos diariamente. Para falar sobre esse assunto, já estou aqui com o Clésio, ele que é o responsável, né? O presidente do sindicato dos rodoviários metropolitanos e vai falar para a gente, explicar essa situação. É uma reclamação, né? Dos motoristas que estão trabalhando de domingo a domingo sem folga, é isso mesmo? Exatamente, né? O transporte elétrico, ele é um transporte gratuito. A gente tem o maior respeito por ele. Nós temos aí em torno de 30 motoristas trabalhando. A frota era 20 ônibus. Está operando somente com 10 ônibus, no caso, diariamente. Essa defasagem está trazendo consequências, porque o passageiro espera muito tempo. E por se tratar de um ônibus gratuito, quando a pessoa perde esse ônibus, tem que pagar a passagem em outro ônibus. E aí acaba tendo discussões com o motorista, né? E a gente já sabe que a Jeba não tem condições de fiscalizar esse transporte. E a questão aí é a empresa que foi contratada para fazer o serviço. Ela está, desde que iniciou, ela pediu um ano de prazo para adequação. Nós permitimos. Já tem um ano que os ônibus elétricos estão rodando. E agora esse prazo terminou. E ela precisa dar os dois domingos e os dois sábados. Por isso, está acontecendo esses acidentes. Na última sexta-feira, aconteceu o acidente com ônibus elétrico, causado pelo motoqueiro. E não foi culpa do motorista. Mas isso já é o estresse do dia a dia. Falta reflexo, falta isso. As folgas que eles estão ofertando, são no meio da semana, tirando o lazer do trabalhador, que consta na convenção coletiva com dois sábados e dois domingos. Então, ele teria que colocar dois sábados e dois domingos. E a empresa disse que não tem condições de honrar com essa cláusula da convenção coletiva. Mas nós demos um prazo de um ano a eles. Agora nós estamos cobrando esse cumprimento. Ok. Mário Kleber agradece as informações. É isso, viu, Murilo? Essa greve foi aprovada no último dia 30 de setembro. E a previsão é que ela aconteça agora. Já está se aproximando no dia 9 de outubro. Foi marcada para o início dessa paralisação, que vai ser por tempo indeterminado, caso a reivindicação dos motoristas não seja atendida. A gente volta com você, Murilo. É isso aí. Muito obrigado, Lícia Fontenelle. E ficamos aqui na torcida esperando que, de fato, as paralisações não aconteçam. Mas também chamando atenção para as necessidades da categoria.